O lançamento do programa foi no pátio da Secretaria de Educação no setor Leste Vila Nova e contou com a presença do governador Ronaldo Caiado, a secretária de Educação Fátima Gavioli, prefeitos, representantes da Associação Bem Comum, responsável pela consultoria, além de vários outros órgãos. O projeto vem para fazer com que a criança seja alfabetizada com a idade certa. Nós temos hoje, para se terem uma ideia, no teste de fluência, 90% das nossas crianças no segundo ano do ensino fundamental são analfabetas. Este é o desafio, alfabetizar na hora certa, a criança estar na escola na hora certa, ter toda uma metodologia para que haja uma continuidade, desde o dia que ela entrou na escola até finalizar o ensino médio. Representantes de mais de 200 prefeituras já assinaram o pacto em favor da alfabetização através do site alfamais.educação.gov.gov.br. O programa já vai funcionar no início do ano letivo de 2022 e deve alcançar mais de 200 mil estudantes e 8 mil profissionais da educação em todo o território goiano. Nós estamos trazendo uma discussão agora de tornar a alfabetização de Goiás um processo de cooperação, um regime que tem tudo para dar certo entre estados e municípios, no sentido de compartilhar, no sentido do governo do estado produzir o material, formar professores, formar gestores. Quando ele avaliar, ele passa a avaliar a rede municipal agora no primeiro e segundo aninho, com o resultado da avaliação, o governo do estado vai premiar as escolas que se destacarem e vai também mandar dinheiro para as escolas que ficarem muito vulneráveis no resultado de alfabetização. Antes da pandemia, 50% das crianças pesquisadas não aprenderam a ler na idade correta. A nova política pública educacional tem como foco as crianças de famílias carentes. Esse menino foi alfabetizado na pandemia em 2020 e voltou para a escola agora em agosto de 2021. Esse menino exige de nós um cuidado muito especial. Eu fico pensando, os governos que não se atentaram para isso, o que vai ser da alfabetização daqui para frente? A alfabetização no Brasil é uma tragédia silenciosa. Na última medição que a gente teve, 50% de todas as crianças que estão na escola não são alfabetizadas na idade certa e a gente não dá atenção como país, como deveria para esse problema. E para resolver essa questão da alfabetização, é importante não um programa, um pequeno projeto, mas uma política pública estruturante que consiga mexer em todas as variáveis necessárias para realmente alfabetizar as crianças. O programa será fiscalizado de perto, em cada cidade. O governo do estado já contratou dois supervisores para cada prefeito que está aqui. Cada prefeito que está aqui hoje, na alfabetização, tem dois supervisores pagos pelo governo do estado. E a quem eles se reportarão? Ao seu secretário municipal e a Bem Comum e a Secretaria de Educação do estado. Na solenidade, também foi lançado o projeto Reforçar Mais, que vai destinar 150 mil reais para 100 prefeituras goianas, para a melhoria da infraestrutura de estabelecimentos de ensino municipais. O que você está dando é um gesto de equidade, é dar a essas crianças uma condição de serem preparadas como as que estão, por exemplo, na capital. As prefeituras que ainda não fizeram o cadastro podem pedir adesão ao projeto por meio de ofício endereçado à Secretaria de Estado da Educação.